Eu vou fazer uma correção agora de uma aluna, chama Nissinha, que ela está fazendo um exercício para tríceps, essa região atrás dos braços. Eu vou dar o play aqui, dá uma olhadinha no movimento dela aqui comigo. Ela faz o movimento, eu quero que você repare bem na movimentação que ela está executando. Olha como é que o cotovelo mexe e olha como é que ela não está com as costas totalmente contraídas, está curvada. Eu vou dar uma pausa aqui, nesse ponto, e mostrar para você o que? O que eu identifico? Que o cotovelo dela estava mexendo, as costas estão levemente projetadas para frente, o que mostra que ela não está retraindo, estabilizando as costas com a musculatura das costas ali responsáveis para segurar o tronco dela. Ela não está alinhando o corpo e não está colocando peso no ombro. O ombro dela também está levemente tensionado. Então assim, para que ela possa fazer um trabalho mais direcionado para o tríceps, eu vou mostrar quais são os detalhes que ela vai ter que melhorar, que ela vai ter que corrigir, para que ela então consiga realmente ver um resultado melhor nessa região. Então para isso, vim aqui para a academia do personal online, aqui que eu faço as gravações para corrigir os alunos, para gravar os conteúdos aqui para você também. E olha só, ela está fazendo o movimento, como eu disse, movimentando muito o cotovelo, o cotovelo está para cima e para baixo, ela não está com as costas contraídas e está com o ombro levemente para cima. Você olhando assim, até parece que está ok, né? E muitas pessoas, às vezes, estão na academia treinando, os instrutores não dão essa atenção, não conseguem enxergar esses detalhes para ajudar a pessoa a corrigir e com isso ter um resultado melhor. Então qual que vai ser o toque que eu vou dar aqui para a Nissinha? Seguinte, Nissinha, o primeiro ponto é colocar esse peso. Percebe a diferença? Se eu crio essa tensão, eu estou usando musculatura aqui de trapézio, que não tem a ver com esse movimento. Então eu preciso colocar para baixo, tirar essa tensão e retrair as minhas escapas, abrir meu peito. Então eu não vou ficar aqui, eu vou ficar ombro para baixo, peito aberto. Estabilizo o meu cotovelo. Está bem, o que é estabilizar? É congelar. Eu vou segurar ele aqui e daqui ele não sai, daqui ele não mexe. E aí o que eu faço? Eu estendo o braço, abro a corda e o cotovelo não mexe. Olha como é que o tríceps está trabalhando. Aqui está na máxima contração. O cotovelo não mexe, eu faço a subida, contraio. Faço a subida, contraio. Faço a subida, contraio. E aí vou fazendo até a fadiga acontecer. Mas qual que é o detalhe? Eu não posso balançar. Eu travo ele, faço o movimento só com o meu antebraço. E tem um detalhe importante, para que isso tudo aconteça e você consiga usar um peso considerável, não dá para fazer retinho, retinho aqui. Você vai fazer assim, olha para a minha base. Eu vou jogar o quadril levemente para trás, levemente, como se fosse fazer um 5% de um agachamento, uma base. Se quiser pôr o pé atrás, pode também. Mas tem que ter uma base para você sentir um pouco de firmeza, equilíbrio. Contraio o abdômen, muita gente não sabe, mas nesse exercício, para trabalhar tríceps, a gente também trabalha muito o abdômen, porque o abdômen precisa fazer muita força para estabilizar o movimento. Então, com a base, com a estabilização do abdômen, sugando o umbigo, fazendo força abdominal, e todos os outros detalhes que eu expliquei, o tríceps vai trabalhar com muito mais eficiência. Se eu deixar o movimento sair de qualquer jeito, por mais bobo que possa parecer esses detalhes, eu acabo dissipando energia. Ou seja, toda a força que eu ia usar para o tríceps, eu acabo compensando com outras musculaturas, trapézio, o ombro, e acaba não tendo um trabalho tão eficiente nessa região. Sem falar que, em alguns movimentos, detalhes assim, quando passam despercebidos, podem até te lesionar. Então, técnica é fundamental, e esses então são os ajustes simples, porém que precisam ser feitos para que a nicinha tenha um resultado melhor, e você, que está me acompanhando aqui também. Espero que esse vídeo tenha clareado para você, te ajudado. comenta aqui se te ajudou. Um abraço e até o próximo.